Conta aquela história do... Calma, calma que eu vou chegar aí. Ainda sou o último 10 que foi campeão mundial. Eu ia falar da briga do Paulistão. Não, eu não estava. Então, por que você não estava? Fui para o Real Madrid, em 96. Morri de dinheiro. E aí você não foi? Não fui. Pô, me dá um cardimão amarelo aí, me ajuda, que eu não posso jogar o último jogo não. E o Dura? E o Dura? Mico, tu não estava aqui, pô. Aí sim, hein? Sejam todos bem-vindos aqui à Resenha dos Campeões. Hoje nós estamos aqui bem acompanhados. Para quem não sabe ainda, Paulistão 2023 na TNT, na HBO Max. Uma grande cobertura com essa grande novidade nessa temporada, porque além dos jogos na HBO Max que você já estava acostumado a acompanhar, jogos também na TV fechada, também no canal TNT. E a gente está mostrando grandes jogos, jogos exclusivos. E dia 12, atenção, nós vamos ter dois clássicos na sequência. Dia 12, domingo, estádio do Murumbi, São Paulo e Santos. Famoso sanção. Grande cobertura, equipe completa lá no estádio. E aí na sequência, no dia 16, na quinta-feira, tem derby, Corinthians e Palmeiras, na Neoquímica Arena. Dois grandes clássicos para a gente ainda nessa fase de grupos. E depois ainda tem quartas de final, semifinal, finais do Paulistão. Paulistão 2023 na TNT e na HBO Max. Vou começar aqui com os visitantes, viu? Vocês dois que são da casa, vocês me dão licença? Vou começar pelos mais velhos. Júnior Baiano! Eu sou o Dona Luizão. Rapaz, eu não sei, vocês se viram aí. Vocês se viram aí. Tudo bem, Júnior? Tudo na paz. Pô, velho, obrigado de você ter vindo aqui. Nós somos dois baianos na ponta aqui, para a gente poder organizar o negócio. Luizão, quanto tempo. Está tomando água? Não, eu estou tomando uma cervejinha porque ninguém é de ferro, né? Quem comemorar é só uma Bahia. É lógico. E todos os santos. Tudo bem, Luizão? Tudo bem, né? Sempre bem. Já derrubou um copo aqui, já. E agora os da casa, que são os embaixadores da casa. Edu Dracena. Tudo bem, Edu? Tudo jóia. É uma honra estar com vocês aqui. Luizão, cara. Sou fã. Douglas, nem se fala. Júnior Baiano, cara. Meu ídolo aqui, ó. Despelei muito desse cara aqui. Daria certo uma dupla de zaga, vocês dois? Porque tem gente que fala que dupla de zaga tem que ser um zagueiro-zagueiro. Acho que foi o Luxemburgo que criou esse negócio de zagueiro-zagueiro. Luxemburgo criou algumas coisas, né? Algumas coisas. Inverdades. Inverdades? É. Como que é isso? Zagueiro-zagueiro. Zagueiro tem que zagueirar? Ah, isso. Tem hora de zagueirar. Mas o zagueiro que não souber sair jogando também, não dá para jogar. E aqui tem dois zagueiros muito técnicos. Júnior Baiano e Edu Dracena. Daria certo? Certíssimo. Ainda mais hoje o futebol que os zagueiros hoje têm que saber armar, têm que saber já desarmando, armando. Coisa que o Júnior Baiano fazia bem, excelente, né? E eu fazia também. Então acho que isso seria uma dupla. Daria dar um... O goleiro não pegava muito a bola, eu acho que não, viu? Daria um caldo. Não, né, João? E também de respeito, né? E aí, Douglas, tudo bem? Tudo certo, tudo na paz. Já está também... Ah, de leve. Comecei depois do Luizão. Eu sempre sou com medo, eu sempre começo. Eu sempre sou errado. Do RFES. Está tudo certo. Vem cá, estão faltando poucos dias para o Carnaval. Como é que era isso quando vocês jogavam? Tinha expectativa? Vai ter folga, não vai ter folga? E aí? Negócio de meter um terceiro amarelo. Júnior Baiano, você que a viagem é mais longa, que tem que ir para Salvador. Não, eu aproveitava o sábado à noite, né? Acabava o jogo, eu já pegava o avião e ia para Salvador. Ficava o sábado à noite, quase não dormia. E aproveitava o domingo e ia direto para o treino na segunda. Você, Luizão? Porra, é o que eu pudesse fazer para ter folga, para tomar cartão amarelo, ser expulso, eu fazia de tudo. Mas carnaval você curtia, não? Eu gosto muito de carnaval, já passei em Salvador. Mas você é mais do interior de São Paulo. É que nem o Baiano, o Baiano é o Baiano da Bahia, né? E lá no interior quem manda sou eu. E você, Douglas? Não, eu era mais de ficar em casa assim, ficar com os parceiros, tomar um negocinho. Não sou muito do carnaval. Não é muito do carnaval? Não, meu negócio é mais o sertanejão mesmo. Mas dar folga e se precisar numa data meter um terceiro amarelo. Ah, sempre, sempre teve isso. Ah, todo mundo fez isso. Fez mesmo? Ou é mesmo? Faz, faz. Em algum momento da carreira o cara faz. Não tem como. Edu, você é o mais sério de todos. O Duro, quando ainda você pede o cartão para o árbitro ainda. Pô, me dá um cartão amarelo aí, me ajuda aí que eu não posso jogar o último jogo não. E o Duro, quando o árbitro tem que ter um amigo, né? É. O Godoy era meu amigo. Falei, Godoy, me dá o terceiro, filha da puta. Deixava até o final. Me dá esse cartão. Agora é isso aí, tem muitos. O Godoy também era amigo do Gino Baiano. Era. É, lá ele. Como é que foi esse negócio, velho? Não, foi uma parada que, realmente, que eu senti o... Ele estava pitando o jogo e você fez um gesto de que ele estava, tinha tomado alguma coisa. Eu acho que ele, eu acho que ele confundiu no dia, copo de água, com a parada do álcool. Eu acho que ele bebeu o álcool, aí ficou com aquele gosto do álcool. Estava forte? Estava forte. Mas o que me ferrou foi o Zete. O Zete que, o Zete que sentiu, falou e tal. Eu passei assim, mas ele virava o rosto. Ali no momento do jogo que ele expulsou quatro jogadores, dois Corinthians, dois do São Paulo. E assim, expulsões bobas. Aí foi que eu falei que ele estava, que ele estava com sede. Está com sede. Ele estava muito caro. E te deu punição, não deu não? Peguei punição, peguei alguns jogos de suspensão. Ele me colocou na justiça, mas não deu nada. Mas aí depois, eu conversei com ele e tal, passou, mas depois ele voltou com uma babaquice de novo. Aí ele também, que vai pra casa do caralho também. Mas era seu amigo. O Godoy me deu um gol uma vez. Palmeiras e Portuguesa, eu estava brigando pela artilharia. Eu cruzei pra trás, o Roque meteu o gol contra. E ele deu o gol pra mim. Aí ele falou assim, eu falei, dá o gol pra mim, filha da puta. Porque lá via o preto, né? Aí ele foi explicar assim, mas você viu a jogada do Luizão? A jogada foi linda. Aí ele deu o gol pra mim. Ele é meu amigo, vou bater. Ô Edu, a gente vai mostrar o Sansão daqui a alguns dias. Um grande clássico e tem aquela semifinal de 2012, né? Aqui o Neymar acaba com o jogo, é essa? Tá louco. Foi essa daí. Foi 3x1 no Morumbi. É um campeonato paulista de 2012. É um jogo onde que... Era só um jogo, né? O campeonato paulista, o semifinal era um jogo só. Que nem esse agora. É. Então. E aí jogamos fora de casa. No Morumbi, estádio lotado. E o Neymar naquele dia estava endiabrado, como sempre. Assim, fez três gols, poderia ter feito mais ainda. Eu acho que tinha o lateral direito, eu acho que era o Pires, se eu não me engano. Ele tinha marcado o Neymar no Libertadores anterior e tinha marcado bem o Neymar. O Neymar teve dificuldade pra passar dele. Eu falava, não, quero ver ele agora nesse jogo. Rapaz. Até hoje, ia pra lá, ia pra cá, sambava na frente do cara, assim, cara. Mas hoje o Neymar, realmente, aquele jogo foi surpreendente. Até porque também o nosso time também era muito bom, sabe, André? Nosso time de 2012 ali, já manteve o mesmo time de 2011, campeão do Libertadores. Aí trouxe Borges, trouxe Allan Kardec, trouxe outros jogadores. O Henrique, o Volante. Então, o nosso time se fortaleceu bastante. Então, aquele jogo foi muito especial porque o Neymar, o Campeonato Paulista... E foi engraçado que foram três anos seguidos pegando o São Paulo na semifinal. Em 2010, 2011, 2012. E os três anos seguidos a gente foi campeão. Então, a gente fala assim, pô, vamos pegar o São Paulo, pô, na semifinal? Pô, tem alguma coisa que pode dar sorte, né? Então, aí, isso aí foi em 2012. Engraçado, tem muita gente que, assim, ah, o Paulista, o Paulista, mas, assim, é um título que... O fato de você estar andando na rua, da rivalidade, Corinthians, Palmeiras, é um título... Você ganhou pelo São Paulo, pelo Corinthians. No Santos eu joguei um jogo, então eu ganhei. Ganhei nos quatro. Nos quatro. Não tem a dúvida. Nos quatro você foi campeão. É um título diferente, né? É, foi o primeiro, assim, na... Eu tinha sido campeão paranaense em 93, pelo Paraná Clube, né? Eu tinha 16 anos. 16 anos? 17, eu acho. E aí, depois eu vou... O cara é gato. Porra, olha a minha beleza, Bahia, né? Porra, eu tô com 47 anos, né? Tem, ó, de novo. Tem, ó, de novo. Cabelo preto, bom. E aí, depois eu fui campeão no Palmeiras em 96, no time dos 100 gols, né? Que eu fiz o centésimo. O centésimo é seu. É meu. É uma coisa muito legal, né, cara? Poxa, eu saio de uma cidade pequena. O Bahia não conhece pra minha cidade. Porra, é pequenininha pra caramba. Grande pra caramba. Não, pequena. Tem gente andando cinco minutos e já passou assim. É, mas você gostou, Bahia. Não, legal pra caramba. E você sai de um lugar, né, pequeno e é campeão do Paulista, né? Do teu estado. E depois foram as coisas que eu ganhei, mas é uma coisa muito gigantesca. Meu pai, tava todo mundo lá, minha mãe, meu tio, meu irmão. É uma coisa gigante, sabe? E depois eu vou, ganho pelo Corinthians, ganho pelo São Paulo depois de tantos anos. Aí ganhei pelo Santos, que eu joguei um jogo, um jogo. O cara ser campeão paulista é como você deixar aquele carimbo, daquele álbum de figurinha, sabe? Aquele carimbo que dá o destaque. Ser campeão paulista, infelizmente eu não fui, mas você ser campeão aqui com esses clubes grandes que tem aqui, é difícil. O seu título paulista também é muito especial, né? Entendeu? É. Aí tem a volta do Ronaldo ali, aí não tem como, né? Não tem como falar, ele era a referência. E aí, porra, larga a bola no homem e deixa. Não tinha, cara. E viajar pelo interior e fazer jogo no interior com ele era uma loucura, né? E não tô nem falando ainda do episódio de derrubar o Alamal. Eu largava ele na frente e ia depois, assim, andava tranquilo, todo mundo atrás dele. Mas não tinha como, cara. Não tinha como. O homem era... Você, porra, o Luizão jogou com ele um pouco mais jovem. Eu peguei ele ali, já tava com 33, sei lá. Já tava mais pesadão. Mas tá louco. Qualidade incrível, cara. Incrível. O cara é sensacional, assim. Inteligente demais. O engraçado é que quando eu tô no São Caetano com o Douglas... Vocês jogaram juntos no São Caetano, né? É, aí eu falava sempre pro Andrés, falava pro Gordo, eu falei, porra, leva o Douglas pra jogar com vocês. Você sabe disso, você sabe disso. Você dava dura ainda. Eu te dava dura. É mesmo? É, porque a gente jogava no São Caetano junto, a gente comia lá com o Zé fazendo comida. E aí eu falava, porra, Ronaldo, 10 é o Douglas pra te dar bola, pra te levar pra você. Leva ele. Aí foi quando deu tudo certo e levaram ele mesmo. Bom, e aí foi campeão de tudo, aí... Porra, deu certo. Mas o Luizão foi um paizão. E que quando eu fechei o Corinthians, os caras queriam que eu jogasse mais em alguns jogos pelo São Caetano. Aí cheguei no clube e ele falou, acertou, né? Tudo certo, né? Falei, não, legal, porra, empolgadaço. Mas só que é o seguinte, os caras, quer que eu jogue ainda? Não, tu não vai jogar. Mas como é que eu vou chegar no presidente do clube e vou falar que não posso jogar? Fala, deixa que eu resolvo. Chamou o presidente e falou, ó, o negócio é o seguinte, o moleque não vai jogar, não. Deixa ele tranquilo. Ele falou, eu já me... Eu tive problema e não sei o que. É, então. Ele não vai jogar. Eu falei, ó, obrigado, obrigado. Porra, não sei como eu falar, cara. O Luizão me ajudou muito, cara. Foi quando você foi pra Alemanha, né? É, quando eu ia pra Alemanha, em 2001, eu machuquei, como o Wanderlei fez eu jogar contra a portuguesa. Eu machuquei, aí eu falei pro Dogo, vai jogar porra nenhuma, mano. Entendeu? Tá louco? Vai embora, mano. Segurou o B.O. e falei, pronto. Deixa que eu falo com o Nairo aí, com o Batata. Eu resolvo pra você. Vocês jogaram juntos e quem mais? Alguém mais jogou junto, não? Não. Nenhum. Não, eu só joguei contra o Guaiano, só. Eu só joguei contra. E aí? Não, o Luizão era chato, cara. Aquele centroavante que marcava. Não, conta aquela história do outro. Calma, calma que eu vou chegar aí. Aquele cara chato que marcava, cara de área, sempre tava fazendo gol. Mas eu conheci o Luizão e jogava quando eu chego no São Paulo, o meu compadre, né? Júlio César Imperador, que jogou comigo lá no Flamengo. A gente tinha sido campeão brasileiro. E tava no Guarani. E eu sempre ia pra Campinas. E conheci o Luizão. E no jogo, o Luizão falou, ó, aqui você pode ganhar. Eu quero ver se você ganha lá fora. Eu não entendi nada. Eu falei, pô, será que ele quer sair na porrada comigo? Quando acaba o jogo, ele, não, vai ter um churrasco amanhã, eu vou fazer aniversário. Eu falei, não, beleza, eu vou lá. Aí fomos, tomamos gelo. Pô, a gente, falei, não dá, você não dá. Tivemos que pegar o Luizão, carregar assim, igual a porco, jogar no carro. Leva ele pra casa. Ficou ruim, ficou ruim. É mesmo? Não aguentou, não. Era fraquinho na época. Hoje não é mais, né, Luizão? Não, agora tá, boto. Agora tá brincando. Eu acho que isso é legal, isso é divertido, dentro do campo. Imagina, você fala, dentro do campo. Sim. Aí ele, pô, era, a gente tava já na quadra de finais, né? Brasileiro, a parada dessa. O brasileiro, pô, e a gente brincando dentro. Falei, eu quero ver se você ganha lá fora, que o aniversário é daqui a pouco. Aí sabe, assim, uma coisa legal, né, cara? O baiano tinha um jeito dele jogar, mas ele não era mau. Não era mau, não. Chegava firme. Ele chegava junto. Mas eu também era ruim, também, mano. O que tem isso também, que o Edu, que fala que o zagueiro, que é o... Mas tem muito atacante que também... O quê? Né? O Luizão era um desses aí, pô. O Luizão era fora pra marcar. O Viola era chato, era chato demais. O Viola já me deu braçada, coutovelada. Eu já dei mãozada nele também. Hoje com o VAR, então, pra responder pra... Ah, hoje já era. Hoje, hoje, hoje... Não, é só esperar o juiz virar as costas e dava. Lógico, lógico. Aí, às vezes, chutava um tornozelo com bola... Antigamente, uma câmera só, né? A câmera tava aqui, o pau quebrando lá. Quando voltava, tava... E vou falar uma coisa pra vocês. O VAR veio muito pra ajudar os clubes brasileiros na Libertadores. Porque se não tem o VAR, ia demorar pra gente ganhar a Libertadores também. Porque o VAR ajuda bastante. Tem esse negócio da... Os caras são mais malandros do que a gente? Muito mais. Muito mais. Eu não sei se vocês... Eu lembro assim... Palmeiras e River Plate. Eu não sei se foi aqui. Que o River Plate fez dois ou três gols. Se não tem o VAR... Ah, sim. Foi aqui, tá? Foi em 2000. O Palmeiras ganha lá e o River quase... Se não tem o VAR, esquece. Porque na dividida, com certeza, os árbitros vão com eles. Tem o Boca e Corinthians. O Corinthians e Boca. O Corinthians e Boca. De 13, 2013. Aqui é... Pô, foi um roubado lindo, né? Você tava ainda aqui, né? Tava, tava. Pênalti pra nós, gol... Pô, o cara parece que é o garçom aqui. Pega a bola e leva a bola com a mão. O Sheik tira aqui. E o Juiz? Amarilha, Amarilha. Paraguaio. Fizeram serviço. Faz apanho aquele dinheiro. Mas sempre foi assim. É porque depois, muitas câmeras, vários ângulos, mas sempre foi assim. Fora que eles provocavam bastante, batiam, aí quando o brasileiro ia lá bater, ele ficava vermelho. E os caras se jogavam no chão, faziam firula. Os caras eram malandros. Os caras sabiam bater. Olha aqui, ó. Vocês jogou fora, jogou o Mundial, jogou o Mundial, jogou o Mundial, jogou fora. Todos aqui têm experiência internacional. E agora a gente viu o Flamengo ficar na semifinal do Mundial. Cara, tá muito longe o negócio. A gente mostra a Champions e a gente tá vendo o nível dos jogos e tal. E aí quando chega perto do Mundial, a gente começa a acreditar. Pô, não. Ó, o Palmeiras pode chegar lá e o Flamengo pode chegar lá. Mas o último foi o Corinthians do Douglas. É o último, né, cara? Você torceu a favor ou contra o Flamengo? Muito contra. Muito. É? Não, ainda sou o último 10 que foi o campeão mundial. Você torceu contra ou favor? Não, pô, eu sou Flamengo, eu torço Flamengo. Mas assim, ó, eu acho que o Flamengo, aqui no Brasil, o jogador ficou mais de 3 anos no clube, 4 anos, tem que ir embora. Porque o Brasil, o brasileiro, o sul brasileiro não suporta. Incomoda diretor, incomoda tudo. O Flamengo tem que fazer uma reformulação em geral. Mas e no nível da bola? Da bola o Flamengo não jogou porra nenhuma. O time mereceu ganhar. Ah, tem o TV Esposal também que prejudicou. Não, sim, mas de uma maneira geral, quando a gente olha o Palmeiras, pô, o Palmeiras é um time que... Não, Palmeiras, Flamengo, botar o Atlético Mineiro aí nessa história, times com elenco. Vou colocar até o Corinthians pelos nomes que tem, né? Pô, o Corinthians tem um time com Cássio, Fagner, Fábio Santos, Gil, Renato Augusto, Paulinho, Roger Guedes, Yuri Alberto. Pô, é um time que não dá pra fazer frente mesmo com os caras. Mas, André, eu vejo assim, a semifinal é mais difícil que a final. Porque o time, o árabe já é o segundo jogo que ele vai estar jogando lá. O brasileiro chega lá, treina uns três dias pra jogar um jogo, os caras já estão totalmente adaptados. Fora isso, eu acredito que a gente tem que jogar mais com os times europeus. Porque a gente só fica aqui, joga sul-americano e tal, e tal. E aí quando você vai fazer um jogo, por exemplo, você pega agora, se o Flamengo passasse, ia jogar um jogo contra o Real Madrid, quando que ele vai jogar de novo? Se ele for pra final, ou o Palmeiras vai pra final. De repente tem mais esse intercâmbio. No ano, talvez, um jogo entre sul-americano e europeu. Talvez. Esse ano não vai ter. Então, assim, é complicado, né? Antigamente tinha muito aquilo, no início da temporada europeia, que os clubes brasileiros, os principais clubes, iam pra Europa participar daqueles torneios. Sim. Tinha muito isso. Muita gente não dava nada naqueles torneios. Ah, Ramon de Carranza. Mas dava dinheiro pro clube. Tereserreira. Mas tinha dinheiro. O clube ganhava bem pra ir pra lá, né? Antigamente o clube não tinha patrocinador master, fera, pra pagar em dia. Hoje os clubes estão mais estruturados. Mas antigamente tinha muitos jogos. Eu joguei muitas vezes na Europa no início da temporada deles. E hoje não tem mais. Ô, Luizão, nós vamos ter Corinthians e Palmeiras. Você tava no Palmeiras de 96. Sim. E no Corinthians de 99, 2000 e tal ali. Que são times que entraram pra história e que... Vários entraram, né? Aqui que a gente tem. Tem o de 12, tem o Santos da Libertadores, tem o Palmeiras, enfim, dessa mesma época de 98, 99 e tal. Qual que era o melhor ali? Poxa, eu falo pra todo mundo. Onde eu passo, eu acho que o Palmeiras de 96 era uma máquina. Você lembra a escalação? Lembro. Manda ver. Veloso, Cafu, Sandro, Cláudio, Kleber e Júnior. Amaral, Flávio Conceição, de Jauminha, Rivaldo e eu e Milho. Olha aí. Tá maluco, cara. Como é que vai fazer sem gosto? É a seleção brasileira? De Jauminha, ele e Milho. E Rivaldo. E Rivaldo. Olha aí. O time era... Tá louco. E dizem que não dá pra jogar dois canhotos no meio campo. Porque não dá pra jogar um maluco. É uma pena que ficou pouco tempo junto. É um maluco, isso não existe. Mas na final da Copa do Brasil, contra o Cruzeiro, muita gente não jogou, o Milho não jogou, eu tava com íngua, poxa, e a bola não entrava e o Dida tava naquele dia que era só um Dida. E nós perdemos aquele jogo de 2x1. E aí o Cruzeiro ganha. E aí o Veloso também fodeu a gente também, porque ele foi pegar a bola e falou que é minha, não é minha mais não. É minha, não é mais. Não é minha. Mas o Corinthians de 99 também era... Olha, aquele é fantástico também, poxa. Do meio pra frente ali... Porra, era ela... Vampeta Rincon? É, Vampeta Rincon... Marcelinho e Ricardinho. Marcelinho e Ricardinho, eu e Edilson. Você e Edilson. Nada bom pra caramba. O time é massa. Muito bom. O time é massa. Esse aí a gente ficava na televisão e assistindo esses caras jogando. Você? Porra, que tá louco. Eu também. Noventa e seis, noventa e nove, eu tinha dezessete anos, poxa, tinha... Tava em Campinas? É, tava em Campinas, no Guarani. Derra boa. Não jogava bola ainda. Derra boa. É. Pô, você tá louco. Vendo essa história do Luizão no Guarani, rapaz. Ô, Junior Baiano, mas eu ia falar da briga do Paulistão. Não, eu não estava. Então, graças a Deus. Primeira coisa, por que você não estava? Eu joguei a Libertadores toda sentindo dor no joelho. É. E quando a gente é campeão da Libertadores, eu já chego no outro dia e peço o Filipão pra me liberar. E o Filipão não queria liberar. Falei, professor, eu já joguei no sacrifício. Pô, a gente não vai ganhar dos caras. Os caras, dois a zero. E ele, não, não, vamos, grandão. Falei, pô, professor, me libera, me libera, me libera. Ele só me liberou na sexta-feira. Meti o pé pra Bahia. Tinha peça na Bahia, né? É, tinha, tinha. Eu vou pesquisar direito. É quase um cartão amarelo que vira pra ele no campo. Eu vou pesquisar direito. Ele é o campeão da Libertadores. Mandou ainda lá. O Araqueiro. Todo mundo esperando. Os caras, dois a zero. Ia ser jogo duro. Falei, ah, nada. Já é campeão da Libertadores. Deixa os caras, né, campeão paulístico. Não vai dar pra gente. Não, certo. Aí meti o pé. Pô, quando eu tô lá vendo o jogo, a porrada come, cara. Esperei uma horinha depois da porrada. Ligo pro Paulo Nunes. Paulo? Ele, porra, bico, tu não tava aqui, pô. Porra, biquininho, meu irmão. Vou reclamar comigo que eu não tava no jogo. Porque se eu tô no jogo, eu ia proteger Paulo Nunes. Se você tá no jogo, porque assim... Ia dar merda. Ia dar mais merda. Você já tava numa época, mas... Mais light. Só que se o pau come daquele jeito... Ah, não. Eu vi o Ozez. O Ozez não é de briga. Rock Junior, calmo pra caraca. Aí não tinha como eu ficar quieto. Deus sabe o que faz. Porra. Sabe o que faz. É, tava lá na El Salvador, tranquilinho, lá, tomando uma cirurgia. Mas essas coisas acontecem comigo. Teve aquela confusão também. São Paulo e Palmeiras, lembra? Que o Edmundo mete a porrada no Juninho, mete... Dá a porrada no André. Eu também não tava naquele jogo. Graças a Deus. É que Deus sabe o que faz. Alguém a sofrer. Mandar alguém pro hospital. Se mexer no companheiro, mexer comigo, né, irmão? Eu vou contar uma história sua. Lembrar uma história sua. Porque eu quase dancei por causa dela. Corinthians e Palmeiras agora. Tem o seu passe pro Ronaldo. Que era um Corinthians e Palmeiras. Foi ali já no final do jogo. Último minuto, eu acho. Acabando o jogo. Aí o Ronaldo falou o gol de cabeça, bicho. Lá em Prudente. Não sabe nem cabecear. Presidente e Prudente. O zagueirão também comeu mosca ali. Tentou pular e... Os caras ficaram olhando o Ronaldo, querendo o autógrafo. Querendo ficar, né? É, mas, porra, a expectativa é gigante, né, cara? E ele já entra, ele dá um drible, legal. Finalização na trave. Porra, aí tu fala, caralho, o homem tá querendo. Aí tu vai, porra. E aí começa aí pra cima, tá bom, a zero, Palmeiras. Deu o escanteio no final. Eu bati o escanteio pra dentro da área. Não vou dizer que é a batina e a cabeça do Ronaldo. Naquela que tu joga pra dentro da área no desespero. Cara, só deu um movimento assim, eu não vi que cabeceou. E sai ele correndo. Eu falei, mentira. Aí, tela, vai, vem tudo. Os caras vêm enlouquecidos, né, cara? E aí foi bom, foi bom, bicho. Cara, cara igual o Luizão e o Ronaldo, irmão, dentro da área. Você tem que estar perto dele. Quando você não tá vendo ele, você vai, você tá ferrado, hein, Júnior? Olhou a bola, perdeu a bola. Já era, esses caras sabiam se posicionar. Eu nunca vi um centroavante tão largo igual esse aí, cara. Parecia que a bola ia pra ele, cara. Ele estava aqui, a bola casa, a bola fora, aquele pongo. É segundo pau, bairro. A bola sempre vai lá. Tem a casquinha no primeiro. Deixa esse cara brigar lá no primeiro pau. Ele era demais. Só dá aquela balançada e volta. Ah, volta. Segundo pau, vai lá, você só escora. Aí os caras falam assim, porra, você só fazia gol fácil. É ruim, hein? É, vai lá posicionar. O Douglasinho, naquele mesmo campeonato, tem a semifinal contra o São Paulo. Sim, no Morumbi. Que você faz um. Faço o primeiro. E aí ele faz o segundo, naquele pique dele. É bonito. Saiu atrás do Rodrigo. O Rodrigo falou, porra, nem vi o cara, velho. Falei, porra, Rodrigo. E ele já estava lá. Não, mas ele era, a explosão dele era absurda, cara. Tem uma resenha com o Elias. O Elias apostou com ele uma vez, chamou ele de gordo, não sei o que. Ele falou, então vamos meio você. De uma bandeira descanteio na outra. Sério? Que então, eu sou o gordo, não sei o que, o Elias. Elias até o meio campo, grande. Ele passa e vai embora. É mesmo. Ele conseguia manter a velocidade. E o Elias, porra, carinha de cachorro. Chega lá e ele fala, me paga. Novinho, estava novinho ainda. Me paga, me paga, meu cliente. E a aposta com o Ronaldo era coisa de gente, né? É, eu não sabia brincar. Não, eu não dava para apostar cinquentinha. Uma onça. Esses caras, Ronaldo, Romário, Edmundo. A gente fez uma pausa aqui e vocês começaram a discutir aqui quando é que foi aquele São Caetano e tal. Que vocês jogaram juntos, que você deu passe para ele e ele meteu caixa. Não, eu perdi o gol. Esse burro perdeu o gol. Fiz uma jogada do cara. O goleiro foi bem. Cara, ele fez uma jogada maravilhosa. E o goleiro foi bem? Tu fez uma merda de finalização? O que você falou para ele? Foi mal. Do Luizão, ele está o quê? Luizão hoje está crítico. Ele está, cara. Pode ser que eu... Não sou crítico não, eu driblei todo mundo, eu dei o passe para ele. Sem goleiro, ele é um gol. Jogar para a esquerda, se for levantar. Ele quer falar do drible dele, né? Não, pode jogar. O Luizão está bem feio. Deu uma jogada, eu dei o passe para ele, eu falei, faz o gol. Dominei errado, perdi o time. Perdi o time, não sabe fazer o gol. Meu, eu era bravo para cacete. Eu falei, eu queria matar ele. Olha, o que é? O time mandou para aquele lugar lá. Não, não assiste. O soco no ar é o caramba. Eu falei, tá, desculpa. Você é hoje o cara que faz o negócio? Ninguém faz isso hoje, ninguém chica. Mas era muito legal jogar no São Caetano. Eu almoçava lá, o Zé fazia comida. O Zé era o roupeiro, ele tinha uma cozinhazinha assim. Ele, vou fazer um rango para nós hoje. Tá, então fechou. Porque acabavam... Era bom, bicho. Nós sentava assim no chão e comia ali mesmo, velho. Hoje em dia, se passa nutricionista do clube lá. Nutricionista passa, já... Não, já nem começava o rango. Já acabou com a festa, já acabou com tudo. Você estava falando daquele Corinthians, só para a gente encerrar. Porque aquele Corinthians foi campeão com o Ronaldo deitando na vila, né? Sim. Ali, dois gols absurdos, né? O segundo gol foi maravilhoso. Mas o primeiro também foi aquele domínio que ele dá aqui, já chapa de esquerda. Foi absurdo, cara. E aí o segundo gol ele fala, porra, eu estou vendo o Fábio Costa adiantado desde o primeiro tempo e não sobrava uma. E aí o cara já pensou antes, aí cavada de esquerda. O homem era... É de outro mundo. Eu fico pensando, como é que marca um cara desse nível, velho? Como é que... Vocês chegaram a perder alguma vez, assim, sono mesmo? Na véspera? Vou enfrentar um cara que... Ah, perder sono não, mas que ficava preocupado. Dormir preocupado. O que que eu vou fazer pra marcar esse cara aqui? Porque se uma bobeada aqui, o cara vai guardar, né? Aquela jogada que o cara sempre fazia. Tinha que ter um ou dois. Ficar na sobra, né, Jorge? É. Um fecha aqui, outro deixou mais aqui. Eu fiz o banheiro porque é 100 mil um bom tempo. Ah, é? Fih, né? Ele sabe. Vai sobrar pra mim. Não tem nada a ver com a parada. Por falar e não ter nada a ver com a parada e sobrar pra mim, um dia, Palmeiras, portugueses e palmeiras no Canindé. 1998 ou 9. Acho que você tinha acabado de chegar. Foi oito. É. E a torcida ficava em cima dele por causa da Copa, Seleção e tal. Gino do Bahia, no Gino do Bahia. Conta aí essa história. Já entrava em campo a galera toda zoando, né? Porque poucos jogadores jogavam no Brasil. Era eu, Bebeto e tal. Não é? Acho que o Gonçalves. Mas eu joguei a Copa toda e todo lugar que eu ia, a torcida pegava no meu pé. Não, não, não. Afundou a Seleção. Não, não, não. É aquela parada. Júnior Baiano afundou a Seleção. É, essa parada dessa. Aí o jogo rolando. Aí a Portuguesa 1x0, a gente 1x1. Portuguesa 2x1, a gente 2x2. Pô, cara, a gente cantei no segundo tempo pra acabar o jogo. Não sei se foi o Arce, eu acho que o Arce cruzou, a bola passa por todo mundo. Eu ainda baixo ele. Tá lá, segundo pau. Ah, meu irmão, agora é a minha vez. Aí o Creu. Aí o Creu. Aí o Creu. Segundo pau. É. Aí o Creu. E aí ele vai comemorar, Edu? Aí o Creu. O Creu dos caras. O Creu da Portuguesa com o Creu. Pô. Quando cala a boca, aí depois, aí depois eu também, pô, quis pegar pesado, né? Pra perturbar também. Falei, pô, a galera da Portuguesa não pode pegar no meu pé, pô. Torcida cabe numa Kombi. Que merda que eu fiz. Pra sair do estádio. Tava dando entrevista no campo ainda. O quê? No campo. Pra sair do vestiário. Caraca, invadiram o vestiário. Fui pro doping, invadiram o vestiário do doping. A polícia veio e tirei minha chuteira com o tarraxa e fazia assim. Ameaçava. Os caras saiam e eu desci correndo. Os caras queriam me pegar. Aí a minha história. Eu, repórter, a sala de imprensa da Portuguesa era ali. Sim. Na antessala do vestiário da Portuguesa que do lado tinha o doping. O vestiário do visitante lá do outro lado, mas ele veio por causa do doping. Quando ele veio pro doping, ali tinha diretor, conselheiro, torcedor, todo mundo da Portuguesa puto que perdeu o jogo no último minuto. Quando os caras veem ele, parte pra cima, ele aí pá, 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 não sei o que. E aí eu, bocó. Porra, juvenil de tudo no rádio. Márcio! Aí o cara, era o âncora lá, o Márcio Bernardes. Fala, André. Paulo tá cantando aqui, os caras tão querendo matar o Girubaiano. Veio o cara falando, mentira sua. Na minha casa. Mentira. É rádio, né? Ninguém tá vendo. Verdade, eu vi, não sei o que. Tá aqui do meu lado o fotógrafo, tinha um fotógrafo, rapaz. Tá aqui o fotógrafo, ele viu também. Na hora que eu coloquei pra... Vi! Ele já tomou a tapa. Tá! Já tomou... Bicho, fechou um tempo. Cara. Eu fui a única vez que eu fui embora do estádio de viatura. Sério? Mas você tomou o tapa também ou não? Não, não peguei o tapa porque eu me escurei. Aí o cara lá no estúdio, né? André. Você tá vivo. Aí é complicado. Aí é complicado. Não, mas ó, vou te falar que essa é uma história como diria o outro, Venéria. História Venéria. Aí eu tenho um tio, cara, que é da polícia e trabalhava ali no... no Deike, que é ali na Zona Norte, ali no... Ele me ligou e falou eu tô te ouvindo no rádio. Eu tô indo te buscar de viatura aí. Fui me buscar de viatura. Daqui a pouco eu escuto eu abro a portinha assim, ó, que eu vi que era ele, eu... Entrei na viatura. O dia que eu quase apanhei por causa de Júlio Baiano. Você não chamou o Júlio. Vamos embora comigo, Júlio. Mas o engraçado é que eu sempre tava na portuguesa, porque meu irmão jogou na portuguesa, né? Quando eu joguei no São Paulo, meu irmão tava na portuguesa. Eu acabava o treino portuguesa. No Palmeiras a mesma coisa, sempre eu tava na portuguesa, ia ver jogo da portuguesa, aí esse dia eu... Cabeça quente, falou besteira. Galera, a torcida da portuguesa sabe que eu amo vocês, né? Já foi. Já foi. Até porque é uma das torcidas mais valentes que tem e que, pô, cara, que sofreram e ainda sofrem com... Portuguesa era um time, né? Portuguesa era... Portuguesa é um time que todo mundo gosta, né? É. É o seu segundo time. E agora tá de volta aí no Paulistão, a Série A1, Paulistão 2023, aqui na TNT e na HBO Max. Pra gente encerrar. Galera aqui, isso aqui é produção, tá? Eu não tenho nada a ver com isso. Essa história aqui, aquele quem nunca, eu nunca, eu nunca, não sei o quê. Isso aqui a gente não é mais criança, não vai beber, não vai mais... Só se acusa. Se você nunca mesmo, só falar, eu nunca. Só isso. Se fez, bebe. Se fez, se quiser beber, você é nosso convidado. Não precisa... Se fez, bebe. Já bebe, já. Então é melhor trazer mais copos. Vamos lá. Eu nunca ajudei a queimar um treinador. Eu nunca. Nunca? Também nunca. Ah, eu... Eu nem queimar e também nem ajudar. Ficava puto, então ficava na minha. Não, já fiz merda. Tem aquele treinador que você fala, porra, velho, também não vou ficar... A gente teve no som que ele se queimou sozinho, né, meu? É. É, eu vou beber também. É que ele batou de frente com você. O cara proibiu o Luizão de bater falta. Não, né, outro? Ah, não. Primeiro, não. Nem vai. Daí dá merda. Daí dá briga. Eu não vou nem pedir nome pra não deixar vocês, não? Não, não pode. Mas esse da falta aí, o cara... Não, o da falta foi o seguinte. Eu, porra, eu sempre gostei de treinar depois do treino, né? Aí, porra, saiu a falta, aí você não vai bater falta que outro bate melhor que você. Eu falei, mas a bola dele é lenta, não chega. Aí saiu a falta contra o Ceará. O moleque pegou a bola, o cara vai bater, sou eu, sai. Aí eu vou e passo o gol. O pior é que ele é debochado, ele larga a bola assim, O cara cortou o barril, ele pum, gaveta. Vai golaço, vai, pegou bem na bola. Aquela que ela... Ele vai virou, ele corre, ele para na frente do treinador, fica olhando pra ele assim. O cara vira as costas, senta no banco, e o cara fecha o pouco. É verdade que no treino, mas falta? Muito difícil. Pode ver que é muitos, muitos, não tem muitos gols de falta hoje, né? Não tem. Não tem, porque o pessoal hoje acaba, os treinos já pegam a coisa, vai embora, sabe? Aquela coisa do fisiologista, não, não pode bater falta, senão vai machucar. Antigamente não tinha nada disso, principalmente o Luizão e o Júnior, que já é mais antigo que nós, pô, né? Sabia quanto você fazia no treino? Quanto você corria? Não, lógico que não. Entendeu? Então era naquela, no olho homem, tô cansado, aí pega e sai. E agora hoje, hoje ninguém faz isso. Uma que, os caras nem querem, alguns nem querem bater falta, mas... Mas chega no jogo, querem, aí fica brigando. É. Aí manda a bola lá na lua. E os que querem, pô, pode ver, o Scarpa batia bem, porque treinava ali, o Veiga, que eu vi bastante ali, que eu tava ali depois, sabe? Então são jogadores que, primeiro, já tem qualidade, né? Eu nunca quebrei na noite, antes de jogo decisivo. Eu nunca. Antes de jogo decisivo? Não? Não, decisivo não. Também não. Decisivo não? Não, não. Agora, tem uma coisa que... Joguei meia boca já. Você bebeu? A Luizão guardava, ele guardava. Aí que ele jogava, fazia gol. menino danado, hein? Lembra qual jogo? Ele precisava. Porra, é difícil você não ter uma final que eu não pergou. Não podia parar. Isso aí começou cedo. Você começou com quantos anos? Profissional? Não. Não, profissional não. E a quebrada à noite? 13. Caramba, bicho. Isso aí, eu nunca aceitei uma proposta de um clube, só pelo dinheiro, de falar assim, pô, não é o clube que eu quero ir, mas é muita grana, eu vou. Eu não vou receber tanta grana assim, não. Nunca? Não, eu já não. Eu também não. Poxa, eu fui do Real Madrid, em 96. Muito dinheiro. É mesmo? Muito. Fui burro. E aí você não foi? Não fui. O Zé Roberto foi, assinou o contrato, eu não assinei. O Real Madrid você recusou? Não é que eu recusei, naquela época, existia a lei do passe. Sim. E aí a gente assinava o contrato, ia brigar na FIFA. Poxa, e eu, agora já passou bem, eu ganhava 25 mil reais no Palmeira Bruto, eu ganhei 1 milhão e 100 no Real Madrid, 1 em 200, 1 em 300, 1 em 400 e 500 de dólar. Aí o Bruno Nório falou que ia me dar aumento. Me deu porra nenhuma. Deu 5 mil de aumento. E eu não assinei esse contrato. Aí o Zé Roberto assinou, brigou na FIFA e foi pro Real Madrid. Esse eu me arrependo. Porra, eu tô arrependido, porra, só de ouvir a provoca. Eu fiquei puto com você agora. Eu tô puto com você agora. Luizão, você do outro. Não, eu fui pelo dinheiro mesmo. Fui pra fora pelo dinheiro. Qual? Fui pra Dubai. Dubai. Grana? Grana, grana. Tava bem no Corinthians, tinha acabado de ser campeão da Copa do Brasil, nosso time bem e tal. Ganhava uns pila a mais aí, bastante, né? E aí eu meti o pé, fui embora. Caminhãozinho estacionou, não tem como. foi maravilhoso. Mas antigamente, o pessoal queria ir embora mesmo, porque não pagava bem aqui no Brasil. A diferença era muito grande. Hoje paga muito bem. Hoje você pega os clubes brasileiros igual a Europa, ou até mais. Então, hoje o cara não quer sair do seu país. Muitas das vezes você foi lá e ganha o dinheiro. Se fosse, se recebesse aqui, ficava, tá bom. Não tem como. Você já aceitou a proposta só pela grana? Não. Tipo assim, eu não recebi. se eu tivesse recebido, eu ia com o maior prazer. Já. Saí do Flamengo, fui para São Paulo, pela grana. Senão você não teria saído. Senão não teria. Saí do São Paulo, fui para a Alemanha, pela grana. E para encerrar, tem uma aqui. Qual de vocês tira mais foto na rua hoje? Deve ser o Luizão. Deve ser o Luizão. Luizão? Deve ser o Luizão. Você tira muita foto, Luizão? Eu tiro foto pra caramba, cara. Porque eu acho que o ídolo, ele não é ídolo se não tem os fãs. Sim. Né? Sim. E quando a pessoa chega com implicação, pra tirar uma foto com você, é o maior prazer do mundo. Sim. Então eu tiro foto com Deus e o mundo. Vai, foto, vamos, bora. Abaixa aqui, vai. Eu acho que é isso. Agora, em compensação, se tivesse celular na época de vocês, na noite, era diferente também, né? Eu tava fodido. A carreira era mais curta. O pior é quando o cara fala assim, não, eu te vi na balada. Mas como viu como? Você tem prova, né? Hoje já não tem como, né? Eu tá aqui, ó. Hoje a foto é aqui. No auge, quem mais brilhou na noite? Olha. Por quê? É, vamos apontar. Eu era foda mesmo. Você pegou tudo aqui, São Paulo, Rio. Pô, imagina. O Luizão jogou nos quatro grandes de São Paulo. Jogou no Flamengo, no Vasco, no Botafogo. No Fluminense, só não jogou. Não. Não joguei, não. Só faltou o Fluminense. Olha aí. Eu não sei se tem na história alguém que tenha jogado nos oito. Não, e ganhou, hein? Ganhou todos, né? Você era matador, né? Não, eu gostava, né? Quem era o mais chato dentro de campo? Jumboiano. Eu não joguei contra o Júnior, eu não posso falar. Não era, não. Eu não era chato. Não era, não? Eu cobrava. Eu era tranquilão. Eu cobrava os companheiros. Mas você era chato com os próprios companheiros. Eu também. Também? É. Decidi reclamar. Volta! Isso. Perturbado. O lateral que jogava do meu lado esse cara é... Eu só ouvi, eu volto. Volta, Douglas. Toma falado. O Douglas nem falava dentro do campo. Não, eu era quietinho. Nunca fui. É mesmo? É. Se fechar o tempo, quem corre e quem briga? Você briga. Eu corro. Você corre mesmo? Primeira. Sério? Fechou, eu tô longe. No campo eu corro. Nunca briguei. No campo corre. Eu corro. Porque eu não sei de onde que vem, então eu corro. Agora, se fechar no negócio, a gente briga. Se fechasse o tempo, você tava na briga. Eu? É, ou não? Aí eu gostava do inferno. Eu quero lá, não tem medo. Não, eu vou pra dentro. Última. Crise no elenco. Precisamos de um cara pra representar os jogadores pra falar com a organizada. Quem de vocês que vai? Na cena fala bem, né? Eu vou. Capitão? Já fui, já fui a você. Já. Já peguei algumas. Não falava nada. Não dava, os caras deixavam. Eu nem já fui algumas vezes. Já? Pois, já. Tomava pressão de organizada? Na verdade, eu não tomava pressão, não. Eu ia mesmo pra acalmar. Eu nunca aceitava conversar com torcida. Pra mim, não... Eu não vou conversar. Eu nunca conversei na minha vida. Sério? Eu não conversava. Ficava quieto, os caras não deixavam falar. Não, eles queriam conversar. Parava lá no portão, principalmente do Corinthians. Aí no Parque São Jorge, era pivado. O Corinthians é pressão, o Parque São Jorge era ruim de sair. com ninguém, não, meu. O negócio é dentro do campo, quer falar comigo... Ô, Luizão, eu também não ia, mas os caras vinham até, não. Não, mas eu então... Fechava a gente dentro do campo ali, isso eu tinha que fazer. Não, mas eles nunca me pegaram assim pra conversar. Eu sempre respeitei eles, sabe, com todos. Teve uma única vez que a torcida do São Paulo quis conversar comigo, era São Paulo e Corinthians. Aí os caras, pô, fazer gol, você vai comemorar? Eu falei, meu irmão, eu comemoro o gol até de ping-pong, de... Aí eu fiz dois. Ganhamos cinco valos do São Paulo, do Corinthians. Depois eu tomei sete também, foi foda. Adianta? Não adianta, pô. Cobrança de torcida, jogador fez, pô, vou correr mais, porque senão vão... Tem cara que não tá nem aí, mas tem cara que fica abalado. Fica abalado, mas no sentido negativo. negativo. Isso mesmo. Inibiu, cara. E aí o cara não... Ajudar não ajuda. O cara já não arrisca mais com medo de... de errar um passe, errar uma jogada, fazer alguma coisa e aí piora. Quem manda a torcida conversar com o jogador é a diretoria. É o presidente, mano. No clube. O Andrés era rei disso. Vai dar uma... Só uma pressãozinha. Só dá um oi. Aquele negócio de invasão de trem. Invasão, como se não teria uma porta arrombada? Então, é isso aí. Os caras abriram a porta. Você tava naquela invasão, Douglas? No Corinthians? Em 2014, tava. Você já tava no campo já ou tava lá dentro? Não, a gente tava ainda no vestiário. Aí a gente se trancou no vestiário, alguns se trancaram dentro do hotel, ali dentro do CT, alguns na casa de máquina. Na casa de máquina? Danilo, Paulo André e... quem era outro? Renato Augusto. Cara, uma lua, bicho. Uma lua. E os caras lá escondidos. Falei, meu Deus. Só escutou os caras. Cadê? Cadê? Porra, os caras invadiram. Legal, irmão. Os caras chutavam a bola no gol. É assim que faz gorro, porra. Gatorade na cabeça. Os caras tudo roxo e vermelho dos Gatorade. Falei, mano, que é isso, cara. Ficamos umas quatro horas trancados, irmão. Ficamos... Isso aí foi em? 2014, início de 2014. A gente tinha tomado cinco do Santos lá na Vila. Era o mano treinador. Esses caras vieram bem, mas sem cabeça, mais ou menos, assim. A gente nem concentrou aquele dia. A gente só se encontrou lá e metemos o pé pra Campinas. Chegamos em Campinas, perdemos o jogo de novo. E o nosso vestiário era a direção, a torcida, assim, ó. E eu olhando, eu falei, cara, e agora? Perdemos o jogo, eu tava no meio campo. E fiquei olhando os caras, né? O goleiro da ponte tinha jogado no Curecimo e falei, irmão, se der alguma merda, eu compro o vestiário de vocês. Ele falou, não, tranquilo. Ficou de boa. E aí fui devagarinho, a polícia chegou e tal, mas foi triste, bicho. Foi terrível aquele dia. Olha aqui, ó. Clássicos do Paulistão, dia 12, Sansão, São Paulo e Santos no Morumbi, exclusivos, só a TNT e a HBO Max vão mostrar esse grande jogo. Acompanhem com a gente. E no dia 16, Derby, Corinthians e Palmeiras, também transmissão exclusiva, só a TNT e a HBO Max nessa grande cobertura do Paulistão 2023. Júlio Baiano, obrigado, viu? Obrigado por estar aqui com a gente. A gente se vê em Salvador. Saudade de você, não vai te ouvir em Salvador. Luizão foi o único cara que eu vi na minha vida até hoje, conseguiu dormir em cima do chiclete com banana. Aí é muita cana. Aí é o primeiro e único. A gente estava falando de futebol, você queria falar de... As derrotas do guarda, né? As derrotas do guarda é tudo. Edu é de casa. Luizão, obrigado, cara. Poxa, André, é sempre um prazer falar com você. Está aqui do lado desse grande irmão meu, o Juno Baiano, o Edu, que eu vi crescer no Guarani. Cara, esse grande jogador que eu tive o prazer de jogar junto no São Caetano, um grande amigo, né? Porra, muito obrigado pelo convite. Sucesso aí no programa. Valeu. Douglas, obrigado, cara. Pô, sempre um prazer. Vamos que vamos. A gente se encontra mais vezes. É, lógico. Edu, obrigado, cara. Tamo junto, André. Até domingo, se Deus quiser. É isso aí. A resenha dos campeões aqui e sigam acompanhando o Paulistão 2023 na TRT Esportes. TRT e HBO Max. Valeu! Tchau, tchau! Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.